A Florencia é a referência mundial em móveis de alto padrão. Seu mix de produtos contempla todos os ambientes residenciais e corporativos, diferenciando-se pelo design arrojado, pela tecnologia de ponta associada ao trabalho artesanal e pelos incomparáveis 220 padrões de acabamentos. A excelência dos serviços prestados pela loja de São José dos Campos complementa a qualidade dos produtos, justificando a credibilidade e confiança que a marca conquistou junto aos profissionais da alta decoração e aos consumidores mais exigentes. Avenida Madre Paula de São José, número 476, na Vila Ema, São José dos Campos. Florencia, auto padrão em móveis.